Opa! Tudo bom, galera? Oli Firaka aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos novamente jogar Green Hell! E antes de começarmos essa gameplay, gostaria de pedir que você que tá assistindo esse vídeo, que assista ali até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito também, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos se gostar, beleza, pessoal? Bora pra gameplay! Então, galera, o negócio é o seguinte, eu já trouxe esse game há algum tempo, né? A gente fez aí uma série, alguns episódios, mas acabou que a gente chegou numa parte que não tinha mais o que fazer. Eu também ali não sabia mais como progredir, mas agora o jogo teve uma grande atualização, teve muitos recursos novos e a gente vai fazer uma nova série aqui nesse jogo, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui, ó, um jogador, né? Modo história e boas-vindas à selva, que é o modo padrão, né? Pra gente não passar raiva também, não ficar muito fácil, né? Então, bora lá, vamos aqui, vamos deletar, né? Vamos deletar o nosso save, né? E vamos iniciar um novo, beleza? Partiu! É isso aí, dia 1 e vamos começar. Galera, pra quem não sabe, esse jogo, ele é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, na Amazônia, exatamente, na Floresta Amazônica aqui do Brasil, né, pessoal? Muito bem, temos uma companheira aqui no jogo que ela, basicamente, aqui, acho que a gente é um casal, se eu não me engano, ela é a minha mulher, né? E a gente tem que, a gente foi mandado aqui pra uma missão pra investigar os indígenas que vivem aqui, basicamente isso. Então, vamos utilizar o walkie talkie aqui, que é a primeira missão que a gente tem que fazer, né? Aqui ela tá dizendo pra mim, na frente, que ela precisa achar alguma coisa na mochila, só que é muito estranho isso, né? Por que que ela precisa fazer? Vamos aqui, ó, o que é exatamente? O equipamento já devia estar no acampamento, né? Você vai saber quando chegar a hora. Então é isso, galera. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ir... Está bem? Você me alcança, o caminho vai pra aquele cânion. Galera, o jogo é lindo, é maravilhoso, só que tem seus perigos, galera. É muito... Isso aqui é muito... Ele leva a sobrevivência, sim, ao limite, sabe? Realmente é um nível muito realístico aqui, porque se você entrar na água, você pode pegar sanguessuga, você pode pegar verme, você pode pegar febre, bichos podem te morder, se você passar por cima de certos bichos, você pega... Você pode morrer porque o veneno é letal, enfim. Vocês vão ver, galera. É bem... Pra quem já jogou e pra quem acompanhou já no canal, nos episódios que eu já trouxe, sabe do que que eu tô falando, tá? Temos mais... Você amarrou o barco, né? Precisa amarrar o barco, né? Ó, já temos recursos, jogo aqui, logo aqui de primeira. Que é muito bom pegar, tá? Galhos e tudo mais. Isso aqui é ótimo recurso. A gente já vai descobrindo aí novas coisas. E o jogo é perigoso, como eu tava falando, né? Se você entrar na água... E pra cada doença, pra cada... Ah, você pegou um verme, você pegou uma sanguessuga, pra cada tipo de coisa. Tem um tratamento diferente, tá? Tem plantas. Ah, se você cair, você... Você se machuca, você... Toma um arranhão e você tem que tratar esse arranhão e pra isso você tem que pegar uma determinada planta. E se você não tratar o seu arranhão, você vai morrer de infecção. Galera, é incrível, tá? Ah, aqui tem esses lagartos aqui, mas eles não são muito perigosos, tá? Olha que bonito. Que chegamos no nosso acampamento, ó. Vou pegar já uns cipós aqui, que é isso que a gente usa. Olha que beleza. Pegar bastante, que daí já fica show de bola. Encontramos o acampamento, então vamos aqui avisar pra ela que a gente achou a tenda. Olha só, está tudo em ordem? É, basicamente está. É bem legal. Óbvio, só que bacana. Eu peguei bananas ali antes, né? Vocês viram? Bem legal. A gente consegue comer várias coisas. Muitas das frutas, galera, que a gente encontra aqui, comidas, elas não são comestíveis, tá? Você tem que cuidar muito. Ela vai dizer ali fruta estranha e você não vai conhecer o efeito dela antes de você comer. Você precisa comer pra depois saber. Ó, aqui temos uma... Ela está dormindo, beleza. Então aqui, basicamente, os personagens se dialogam aqui, tem anotações que a gente pode pegar e pode ler também. É uma tribo perdida. O jogo já traduz em português automaticamente. E aqui, se eu não me engano, ela vai pedir pra mim fazer uma fogueira, né? Ó, mais uma anotação. Aqui as capivaras. Ó, que bonito, galera. Os mamíferos, né? Temos aqui um tatu, uma capivara e uma... Isso aqui é uma anta, né? É isso mesmo. Então, ok. Vamos produzir aqui uma fogueira, né? Caderno. A gente aperta a letra C, abre o menu. E aqui temos uma fogueira. Vamos colocar ela bem aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, bem no meio do acampamento. E é isso. A gente precisa do quê? De galhos. A gente tem poucos galhos, então a gente precisa conseguir mais. Como que a gente consegue? Precisamos pegar um facão, ó. Um facão aqui e a gente dá-lhe aqui nas árvores aqui, ó. Aqui, ó. E daí, com o facão, galera, ele vai cair aqui galhos longos. E também galhos pequenos. Mas você pode bater aqui no galho longo e transformá-los em galhos normais ou galhos pequenos, né? Acho muito legal essa mecânica do jogo. Vai ter também aqui alguns já prontos no chão que você pode coletar, né? Ó, tem um lagartão aqui, ó. Tem cogumelos aqui também, ó. Você vai pegar aqui, ó. Cogumelo desconhecido. Você vai abrir a sua mochila. Ele vai estar aqui, ó. É cogumelo desconhecido. Efeitos a consumir. Desconhecido. Então, só depois que eu comer, ele vai dar o efeito e pode ser bom ou... Pode ser ótimo. Pode ser bom ou também pode ser ruim ou péssimo. Não dá pra saber sem antes de você comer, né? Então vamos vir aqui, ó. E vamos inserir os galhos que faltaram. Falta mais cinco galhos grandes, né? Então vamos dar uma cortada aqui nas árvores pra terminar essa fogueira. Agora uma coisa bem legal aqui, galera, que a... Lembra que a mulher falou que os equipamentos estavam faltando? É o fogo, tá? Vamos pegar esse ninho de passarinho aqui, ó. Ó, tem um ovo aqui que legal. Porque esse ninho de passarinho ele vai ser muito útil aqui no início, tá? A gente vai precisar confeccionar aqui uma broca manual. Como é que a gente confecciona? Tá vendo o negócio aqui, mano? Ah, é aqui, ó. A gente precisa confeccionar. Então vamos abrir aqui, ó. Confeccionar. É... A gente vai abrir aqui a par de galhos, né? Só que a gente vai dar um galho grande também, né? Vamos ter que dar uma... Ah, aqui... Ah, não. Aqui já tem, ó. Um galho. Aí a gente já tem. Beleza. Abriu a mochila. É... Confeccionar. Vamos pegar aqui um galho grande e um galho pequeno. E já vai abrir aqui o menu pra confeccionar uma broca manual, tá? Aí o que que você faz? Você vem aqui, ó. Usar. Usar aqui, ó. Beleza. Aí você pega o ninho de passarinho e coloca aí embaixo, aqui, ó. Ele vai fazer o fogo. Assim que ele terminar... Esse aqui é o modo primitivo de fazer fogo, né? Porque a gente tá sempre. Então já temos aqui um fogo. É só vir aqui na fogueira e botar fogo. Olha só que bacana, hein? Show de bola. Tá pronto o fogo. Então é isso aí, ó. Olha só. A gente pode colocar mais madeira ali pra queimando pra não deixar o fogo queimar, né? E agora aqui vai contar um pouco da história deles aqui, né? Eles vão fazer um diálogo aqui, né? Ela vai contar a história deles, a história dela, pra que eles vieram aqui, enfim. Basicamente eles vieram aqui pra investigar, né? Os indígenas e os indígenas. Ela precisa ver os Yabawaka, que é basicamente esse nome aí. Ela precisa ir sozinha porque o que que acontece, galera? Esse cara aqui, que sou eu aqui no jogo, ele escreveu um livro que fala sobre esses indígenas. Depois disso, as pessoas começaram a ir lá e atazanar a vida dos caras lá. Eles não gostam muito. E é por isso que os indígenas não gostam de mim aqui no jogo. Precisa ir ela lá ver, né? Então é isso aí. Esse é basicamente o enredo do jogo, né? Então ela precisa ir sozinha, desmunida de qualquer tipo de tecnologia, né? Então olha só que bacana. Salvando o jogo, aqui a gente vai acordar. E ela não está aqui na nossa cama, olha só que loucura. Acordamos. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Vasculha a barraca. Aqui tem um bilhete aqui, ó. Estou na aldeia, me chama pelo rádio e quando acordar tem um presentinho pra você com amor, Mia. Então vamos chamar ela aqui, ó. Alô, Mia. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Oi, dormiou, que finalmente acordou. Então ela vazou aqui inesperadamente. Onde você está? Ela vazou aqui no lado da barraca, ó. Ela deve estar chegando na aldeia, que é a missão que a gente veio fazer aqui, né? Então se você vira um totem, não avance mais. São avisos claros. Galera, essas plantas aqui com árvore... Eu não vou dar spoiler aqui, eu só vou coletar elas, tá? Mas vou dizer que elas são muito importantes logo mais aí a gente vai precisar delas. Então por isso que eu já estou pegando, tá? Porque elas são um pouco difíceis de encontrar. E aqui logo no início que tem bastante, então vamos pegar elas, tá? Elas são muito importantes. Vamos voltar aqui na tenda, aqui temos um presente que ela nos deixou aqui, né? Que é... acho que é esse relógio aqui que eu estava vendo antes aqui, ó. É isso aqui, ó. Vamos pegar. Esse relógio que é o que vai monitorar os nossos status, tá? Então temos aqui proteína, gordura, carboidratos e água. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses nutrientes aí no nosso corpo, né? Até isso o jogo tem. Por isso que eu gosto muito desse jogo, porque eu gosto muito do estilo de sobrevivência em mundo aberto. E esse jogo ele leva essa experiência ao limite. Realmente é um negócio muito realista, tá? Pra quem gosta do estilo de jogo. Esse jogo aqui é o ideal. É o que eu recomendo. É top. E todo mundo que gosta desse jogo precisa jogar isso aqui, tá? Então vamos ver aqui os resultados básicos. A gente pode rolar aqui pro lado, ó. São 14 horas. Tem GPS aqui. Tem GPS não. Tem coordenadas geográficas, né? Olha só que bacana. Então é isso aí. Olha que bacana. Agora procurar algo nutritivo na tenda. Temos aqui algumas barrinhas que eu vi antes, ó. Vamos pegar tudo aqui, ó. Pegar bastante. Porque isso aqui é top, ó. Beleza. Aí a gente vai comer. A gente precisa comer, né? Aqui, ó. O relógio começa a pitar quando o negócio começa a faltar. Então eu vim aqui comer. Maravilha. Novo diálogo desbloqueado. Vamos chamar a Mia. Descansada e meio alimentada. Se alguma coisa der errado, eu deixo a aldeia e chamo você pelo rádio. Do contrário, eu penso que está tudo bem e que não há com o que você se preocupar. Então esse é o diálogo final aqui. E galera, outra coisa bem bacana é o caderno, tá? Temos uma notificação aqui no lado esquerdo. Que é o caderno, tá? A gente precisa olhar aqui porque assim, ó. Aqui ele vai lá os macroelementos, tá? Então aqui, ó. Melhor fonte de gordura, castanhas, carboidratos, frutas e proteína, carnes. Aqui, ó. Sanidade. O que que melhora a minha sanidade? Sono tranquilo, consumir produto. Aqui, conforme a gente vai pegando doenças, ele vai dando tratamento aqui, tá? Então verifique o quadro de avisos aqui. Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhadinha nos quadros de avisos. Aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Folha de tabaco são boas para curar mordícias com veneno. Mas o que mais elas podem curar? Vê se a planta está na parte norte. Então é isso aí. Vamos seguir para o norte e vamos encontrar os pés de tabaco, não é mesmo? Como é que a gente vê o norte? É aqui, ó. No nosso relógio. Então o norte é para lá. É... Coincidentemente já tem um belo caminho construído aqui, né? Então é isso aí que a gente vai precisar fazer. Vamos vir para cá. Eu acho que é para cá, né? É, aqui eu já tenho uma corda para subir. Vamos subir aqui, ó. Show de bola. Como é que eu faço para subir? É isso aí, ó. Vamos subir na corda aqui. E vamos ver se a gente encontra essas folhas aí, né? Maravilha. Chega. Eita! Caí. Eita! Meu Deus do céu, ó. Já começou, galera. Começou o perrengue aqui. Começou o desastre. Começou na sobremesa aqui. Vamos chamar a Mia aqui e ver o que vai dar aqui, ó. Então a gente precisa observar o nosso corpo. Sempre quando eu tiver algo de errado no nosso corpo, o jogo vai dar uma indicação ali no canto esquerdo inferior, né? Nas bases de estados, uma lupinha para a gente investigar. Então eu aperto a C, inspecionar, e daí a gente vem aqui, ó, e gira com o botão direito do mouse. Aqui não tem nada. Opa! Opa! Aqui, ó. Tá ruim, hein? Vamos ver se tem alguma coisa na perna também. Na perna. Ah, aqui não consigo ver também direito. Ah, eu tenho que sair daqui, mano. Vamos sair em algum lugar mais limpo. Vamos ver novamente aqui a perna, ó. Aqui na perna não tem nada. E na outra também não tem nada. Foi só no braço, tá? Então como é que a gente vai fazer, galera? Vem aqui, ó. Vamos sair daqui e vamos chamar a Mia aqui, ó. É só um arranhão. Olha aí. Aí, a Mia, o que ela vai falar agora, galera? Vamos ver o que ela vai falar. Você precisa tratar todos os transferimentos, né? Porque assim, galera, na floresta, qualquer efetivo, que você possa tomar, pode entrar bicho ali e... E você pode acabar morrendo infeccionado, né? Então, ó. Molineira, galera. Molineira é isso aqui, ó. É essas plantas aqui que eu tava mostrando pra vocês. Isso aqui, qualquer arranhão que você tomar aqui no jogo, você corta ela e faz uma atadura, tá? Ok. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos aqui confeccionar. Eu já tenho aqui, ó, galera. Então a gente vai colocar aqui e vamos craftar, tá? Vamos craftar, ó. Tá aqui, ó. Tá dura. Ela já deu aqui, confeccionar. Fazer uma só pra não gastar muitas folhas, né? E tá aqui, ó. A gente tem que inspecionar. Abre o braço aqui onde tá o negócio aqui. Coloca a atadura em cima. E é isso aí, ó. Prontinho. Tá curado. Se você não curar esse ferimento, você vai acabar perdendo vida e vai morrer, tá? Você vai pegar febre, enfim, várias coisas, tá? Então é isso aí. Dei uma anotação aqui na barraca, galera, que é esses caras aqui, ó. Opa, saiu ali. Mas é uns caras... Opa. Ó, ela tá chamando nós aqui, hein? Meu Deus. Ó, é isso aqui, esses caras aqui, ó. Vamos sair daqui. Esses caras ali são indígenas inimigos, tá? Tribos rivais, tá? Aqui, ó. Que eu não consigo mais ver. Mas é isso aí, ó. Ó, não consigo mais falar com ela. Mia, ela chamou. Lembra que ela falou que se tivesse alguma coisa, ela ia chamar no rádio, né? Então, o que eu preciso fazer aqui, galera? Eu preciso achar a Mia? Encontre a Mia. Eita. Vamos ver agora. Vai dar um trailerzinho aqui bem louco, hein, galera? Olha aí, hein? Meu Deus. Parece ser a trívida dos caras, hein? Parece ser a trívida dos caras, hein? É, galera, tomamos no fiote Tomamos no fiote agora aqui, né? Sangue aí e tudo mais Meu Deus Green Health É isso aí Bom Agora começa a nossa sobrevivência É isso aí, tá, pessoal? Mas vamos lá que o episódio ainda não acabou, hein? Vamos lá É... tá Opa Deu um bugzinho Opa Voltamos aqui Eita A mulher estava chamando nós ali Nossa, é um avião, galera O louco, meu A mulher estava chamando a gente ali Por que não responde? A gente ainda estava meio groga ali, né? E agora acho que a gente despertou, hein? A gente se machucou bastante ali, né? Pegar o nosso radinho Beleza E aqui, aparentemente, a gente está num local totalmente diferente de onde a gente estava Né? Vou tentar chamar a minha aqui, mas acho que... Sem muito êxito aqui, né? God damn it This radio Ó Eu perdi todas as minhas ferramentas Eu não tenho mais nada na mochila aqui, ó Já era, tudo foi tudo, ó Tá vendo? Perdi tudo É... Agora eu preciso ir aqui pra frente, tá? Verifique o objetivo no caderno, tá? Vamos vir aqui no caderno E aqui temos alguns objetivos Conseguir ajuda, tá? Tem mais coisas aqui Arranhão Que é o que eu consegui ali, né? A gente precisa encontrar... Conseguir ajuda, tá? Então pra isso a gente vai andando aqui Para frente aqui, né? A gente precisa mais... O jogo, aparentemente, está nos indicando Pra ir pra esses lados, tá? É bom coletar tudo que é galho e material Que você conseguir aqui Porque a gente vai precisar, tá? Então sempre coleta tudo que você conseguir aqui Ao longo do caminho Que vai ser muito útil, tá? Principalmente fruta aí, cogumelo E conseguir pegar? Pega, tá? Vamos seguir aqui na... Não, na árvore de fruta Vamos seguir aqui pra esse caminho Aqui que tem um tronco Vamos atravessá-lo aqui E vamos mais à frente aqui Acabamos sofrendo uma picada por aranha aqui Que ela estava aqui do lado, mano Acho que agora já foi embora, mano É... Daí deu aqui o negócio aqui Pra fermento e veneno, tá? Pequenas quantidades de veneno São naturalmente combatidas Pra organismo ao longo do tempo, tá? Então aqui eu acho que vai ser bem tranquilo, tá? Ó, aqui tem mais um pouco de molinê... De molinêria, né? Mas a gente não tem uma ferramenta pra coletar, né? Então... Então vamos meio que... Ó, aqui tem uns cogumelos Que é bom pegar, né? Pra gente conhecer a fauna aqui E a flora do local, né? E aqui a gente precisa ir mais pra frente aqui, ó Vamos seguindo aqui Vamos ver... Eita! Mais bichos e aranhas aqui Caramba, hein, mano? Meu Deus! Ó, frutas aqui, ó Vamos pegar tudo E aí, galera, é isso aqui, ó Eu já tô todo ferrado aqui, mano Se eu olhar aqui, ó Tenho picada de coisa Eu tenho, acho que na minha perna aqui, ó Tem picada de aranha ali Meu Deus, galera Tamo ferrado aqui, hein? Vamos atravessar esse lago Lago aqui, ó Cuidado com os vermes Opa, aqui tem um coco Ah, vamos pegar Ah, vamos pegar? Vamos pegar Porque lá na frente Eu acho que eu consigo uma faca Mais um pássaro aqui Não consigo pegar Vamos seguindo aqui, galera Aí, galera Achamos uma aldeia indígena Que é o que a gente Basicamente fez Nos últimos episódios, tá? Aqui, galera Vamos soltar esse coco aqui Temos uma faca Logo aqui, ó Tem uma faca aqui A gente pode pegar essa faca E abrir esse coco aqui Pra tomar água, tá? Três batidinhas Acho que já dá o negócio aqui Vamos ver como é que tá Ó, dá pra pegar Não, mas eu quero consumir a água Então vamos abrir a mochila aqui, ó Vem aqui e vamos beber Consegue beber aqui Normal, padrãozinho E é isso aí, tá, pessoal? É, eu preciso Eu tenho comida Só que isso aqui Se eu comer dá ruim Ah, ó Seis carboidratos E oito hidratação Maravilha Então isso aqui ajuda a gente, tá? Eu posso também pegar isso aqui E confeccionar, tá? Consigo Não, não consigo fazer nada, mano Eu precisava coletar, né? Pra pegar coco Olha, pegamos duas pares de coco Posso comer isso aqui também Isso aqui nos ajuda aí Na nossa saúde, tá? É, aqui tem um pedaço de mapa Ó, tem carvão, ó Vamos pegar um mapa Agora a gente tem um mapa Olha só que maravilha E tem também aqui A páginas queimadas Que isso aqui é a receita Da bebida E a huasca Isso aqui, galera Se a gente... O próximo passo agora Pra gente fazer É essa bebida, tá? Que é a... Se eu pegar no meu caderno aqui, galera Temos aqui o... A bebida aqui, ó É... Só na presença do xamã Acender a fogueira Suma o caderno cerimonial Recolher os ingredientes Colocar dentro Cipó, mareri E também tem essa plantinha aqui E ferver tudo na tigela cerimonial A tigela cerimonial Do que do lado, tá? Essa tigela aqui E aquela plantinha aqui Tá aqui, ó Então a gente já vai pegar ela aqui Pra gente fazer depois, né? Ó, coletamos ela Maravilha E o cipó é daquelas árvores grandes, tá? Então a gente precisa achar uma árvore bem grande Aqui, ó Tá aqui, ó, galera É esse cipó aqui, ó Já vamos pegar ele aqui, ó Pronto, temos todos os ingredientes Maravilha Então vamos fazer a... Dá pra fazer já a bebida Só que precisa fazer uma fogueira aqui, né? No negócio, né? Então eu vou abrir aqui o caderno Opa Tem um barulho aí, mano Tem bicho por aqui, cara Então a gente precisa construir uma fogueira aqui, né? Um caderno aqui É... Onde é que a gente vai pra fazer a fogueira aqui, mano? Acho que é aqui, né? É aqui, ó Fogueira de pedra Fogueira normal e aqui E, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui, tá? No próximo episódio a gente vai fazer essa bebida Arrasca, sei lá o nome desse negócio aí Vamos fazer essa bebida E vamos relembrar tudo o que aconteceu Esse é o próximo passo pra gente conseguir na história Coisa que a gente não fez no último episódio Porque eu não sabia, tá? Qual que era o... Eu não sabia dar segmento, né? Na história Mas agora eu sei A gente vai fazer uma série bem bacana, tá, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Vou ficando por aqui Até o próximo episódio Valeu, falou!